Eu não falava de sangue, nós também não É plena hipopa, plena as gizões E tem que pôr-te na rua, é rapê Tu não conheces isto, já não sabes o quê O que é isso pra ti é desconhecido Não vale a pena ser-te um devido Tu pode falar contigo, tu não tens ouvido só em pó Porque se fatela e pede-te no céu Ouve a tua mente, vê o que é original Esta merda verde é street, eu não digo mais nada Vou manter-te curta, da minha madraca é chata Corrupção e o bolossal Minha mente em plena agenção Pinga-te comigo, estamos juntos Yeah, por bem, tu como é, mano? Não fatigues um gajo, sabe que... Sabe que essas damas gostam, brato? Esse é o primeiro que eu lanço Fiquem só bem atentos, vocês sabem que eu canso Nos melhores momentos, sou mais duro que o aço E elas gostam, da forma que encaixo E elas gostam, de cima para baixo Essas damas são, nossas bancas querem ver Os palancas a mexerem em forças ancas Abramam-se todas, grandes tangas Dolce & Gabbana, carros topo de cama Range Rover, cubico, sem vasco da gama Game move em vossa cama Vê como se mama em South Beach Pergunto a tua mama, não gosto de chatices Pergunto o Obama, rebentamos com os patifes Como se arrebenta boy com os talibães Queres meter alguma coisa, mostram as minhas fãs Vestidas do black, blue, yellow, green Todas elas sabem bem tipo ice cream E elas gostam, da forma que encaixo De cima para baixo, essas damas são Nossas pankas querem ver ABF a mexerem em forças ancas E elas gostam, da forma que encaixo De cima para baixo, essas damas são Nossas pankas querem ver Killa Bees a mexerem em forças ancas Mostram S para as privadas topless A gente brinda, dá umas balas, caras lindas Vem toda parte de New York ou Dallas Conhecer a nossa arte, copos, ruído ou talas Este show que te dou, Killa with the Bees No Crips, com New Flow, a meter em pips A darem o golpe ser dinâmico Malaicos entrem em pânico Nessa cidade, onde muito acontece Mas é o summertime que te emagrece Quando há mais dois de frentes e tonias Apanhas um pouco de tudo Fofó e mamãs ou tias Mas nada me espanta, nem quando a noite cai Vejo wet barrels e postumros tudo vai A dançar em minha música, dando tanta cruza Levantam o volume boy e tiram a blusa Quando vêm as niggas a passar na street E elas gostam E elas gostam Da forma que encaixam de cima para baixo Essas da ambição Nossas pancas querem ver a BF a mexer em bolsas ancas E elas gostam Da forma que encaixam de cima para baixo Essas da ambição Nossas pancas querem ver Killa with a mexer em bolsas ancas Quem falou que a festa para com os palancas Confidadas não são poucas, viúdos mas sim são tantas Para quem não sabe Não fechamos a porta do club Mandamos damas, fines e porcas Amigas lá fora prontas a arrebentar com essas catotas Vão ter que pedir Utilizar são as cotas Ou então cada um pesquisa nas ruas Vejam com qual delas vocês querem ficar Se for para amar É melhor pensarem para não se azararem Elas são falsas Tipo balas perdidas Basta estás bem grifado Tiram-te as medidas Dança-se um pouco E mistura-se as bebidas Arrasta-se para a cama São logo duvidas O que eu digo nas letras Vó e tu não acreditas Vem para ver Vem para crer Isto é a BF Capital do turismo Praias caldantes Tipo estronodismo Noites e mulheres arrepiantes É só eu te escolher Desaparece a qualquer instante Baixinhas, médias ou gigantes Mas tu sabes quem manda São os comandantes ABF